Irmão Poderiam pagar O dinheiro, a prata e o ouro Do mundo inteiro É pouco demais O valor de uma alma Poder comparar Irmão, o valor de uma alma Custou muito caro É necessário sentirmos por ela Imenso amor Celando, ensinando e orando E às vezes chorando Devemos buscar todas as almas Que Jesus comprou Irmão, quantas vezes tem água Ao teu lado chorando Sofrendo, gemendo com fardo Pesado de dor Se ela chegar a perecer Você é o culpado Você é o culpado Celando, ensinando e orando E às vezes chorando Devemos buscar todas as almas Que Jesus comprou Irmão, irmão Ele, de braços abertes Ele, de braços abertos Por todos morrer Irmão, irmão Irmão, o valor de uma alma Irmão, o valor de uma alma Irmão, você sabe o valor Que tem uma alma Irmão, o valor de uma alma Custou muito caro É necessário É necessário sentirmos por ela Imenso amor Celando, ensinando e orando E às vezes chorando Devemos buscar todas as almas Que Jesus comprou Divulgue o seu clipe no Christian Sonic Já somos mais de 5 milhões de seguidores Nas maiores mídias sociais Me chama no zap 61996248171 Ou na segunda opção 6199877363 Que o amor cresça cada vez mais O mundo oferece muitos atrativos Não me deixe cair Faça com que as suas vontades Guiem minhas decisões O amor cresça cada vez mais O mundo oferece muitos atrativos Não me deixe cair Faça com que as suas vontades Guiem minhas decisões Em sua palavra Meditarei E seguirei Teus caminhos Teus caminhos Teus caminhos Teus caminhos